Olá, muito boa noite. Pois hoje é o último dia da semana municipal dedicada aos portadores de deficiência em Porto Alegre. E nesta quinta-feira, em defesa dos direitos deste grupo, a EPTC organizou uma blitz no centro da capital, onde ocorreu um protesto diferente dos tradicionais. Na vaga especial para deficientes, estacionamento só com o cartão de identificação, que deve ser feito na EPTC ou na Secretaria Municipal de Acessibilidade. Mas mesmo com o risco da multa, como aconteceu com esse veículo hoje no centro, é comum quem não tem deficiência achar que pode usar a vaga. A desculpa é quase que recorrente, sim, já volto, é só um minutinho. Só que nesse espaço de tempo, realmente atrapalha que a pessoa pode estar querendo utilizar essa vaga. E esse um minutinho, muitas vezes a gente vê que ele se estende por muito mais que isso. Ela traz ali um adesivo que traz especificando que é uso exclusivo para o cadeirante, a pessoa que necessita da utilização dessa vaga, para não ter um deslocamento maior enquanto desça o embarque do seu veículo. Então, eu recomendava que as pessoas se atentem a tudo isso e respeitem, né? Não foram poucas as vezes em que Fernanda chegou de carro e a vaga especial estava ocupada por quem não tem o direito. Não é um favor, não é uma questão de privilégio. É um direito, isso é um direito que as pessoas têm que respeitar. E quando tu descumpre um direito do outro, tu tem que estar também ciente de que tu vai ter que pagar as consequências, né? Sofrer as consequências. Que as consequências, quando uma pessoa está sendo uma vaga reservada, é a multa, a apreensão do veículo, esse tipo de situação. As 67 vagas especiais para pessoas com deficiência na área azul de Porto Alegre não representam nem 2% do total de 4.115 vagas. E esse percentual chega a ser ainda menor nos estacionamentos de estabelecimentos privados. Pois hoje, em uma quadra da avenida Borges de Medeiros, foram os motoristas em geral que encontraram as vagas ocupadas por cadeiras de rodas. A inversão dos papéis foi um protesto da campanha Vaga Especial Eu Respeito. Um convite a se colocar no lugar do outro. Não se admite nos dias de hoje que ainda existem pessoas que ocupam essas vagas inadvertidamente. Por isso que nós estamos trabalhando forte desde o ano passado, quando lançamos essa campanha. E vimos aí agora desenvolver, juntamente com o Ministério Público, nós temos um GT da acessibilidade, que é um grupo de trabalho que trabalha nos estacionamentos coletivos. E aqui na rua também, esses estacionamentos que são demarcados pela EPTC, para que haja respeito a essas vagas. O nosso país é o país conhecido como Juntinho Brasileiro. Mas a regra é clara. Se tu quer usar um espaço prioritário, tu tem que ter, além do adesivo, tu tem que ter um cartão de estacionamento. E tu está autorizado a usar. Agora, se tu não pode usar, vamos procurar um outro espaço que tu tenha à tua disposição. Bom, mais informações até a respeito desse dia, você acompanha depois na segunda edição do Jornal da TVE. Agora vamos falar de um outro assunto aqui no Cidadania. Vamos destacar um outro assunto. Porque as doenças relacionadas ao tabaco, elas matam 6 milhões de pessoas por ano no mundo. E muitas, muitas ações buscam chamar a atenção para os problemas causados pelo cigarro. E o dia 29 de agosto, portanto, esta sexta-feira, será marcada pelo Dia Mundial de Combate ao Fumo. E hoje nós vamos destacar algumas dessas atividades que serão realizadas aqui pela capital e pelo interior do Estado. Quem está conosco aqui no estúdio, nosso convidado é o pneumologista da Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, que é coordenador do Programa de Controle do Tabagismo, 180 graus desse hospital, Dr. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. 180 significa, deu uma volta, não é 360, não voltou para o mesmo lugar. 180, é para redirecionar costumes, o que as pessoas fazem de ruim com a sua saúde, com a sua vida. Eu acho que nós temos que dar 180 graus de volta para muitas coisas. E para o cigarro, com certeza. Hoje, sabendo tudo o que se sabe, eu considero assim que os governos tinham que ser mais firmes. As instituições que têm, digamos, alguma ingerência sobre questões de saúde tinham que ser muito mais objetivas. Por que é tão difícil parar de fumar, Dr. Luiz Carlos? São várias coisas, mas a dependência da nicotina é que pesa bastante. Uma pessoa dependente de uma substância, quando ela não usa a substância, ela não se sente bem. Até porque essa é a característica de qualquer dependência. E ela acha que, continuando a fumar, que faz bem. Não é que faça bem, é que deixou de fazer mal, ela não fumar e ter a síndrome de abstinência. Que pode ser tratada. Quer dizer, hoje o tabagismo é uma doença que tem tratamento. Tem tratamento, assim, validados por estudos clínicos, pesquisas. E nós temos que, nas situações de pessoas que querem parar de fumar ou que têm que parar de fumar, elas, num programa de tratamento, elas conseguem vencer essa barreira. Para de fumar mesmo. Como é que funciona esse trabalho no Hospital Santa Casa? Na Santa Casa? Bom, nós temos programas dirigidos ao grupo interno, aos funcionários e familiares. Temos programas para o SUS, pacientes já inscritos na instituição pelo SUS. E temos um programa que começou a dar esse nome mesmo, de 180 graus, que é o programa do Pavilhão Pereira Filho, que é o programa da instituição direcionado para a comunidade externa. Pessoas que querem parar de fumar. Esse programa do Pavilhão Pereira Filho é um programa, sim, que as características desse hospital, ele é um hospital que atende convênios e particulares. E segue essa característica. Tem que haver sustentabilidade do programa. Tem muita gente que vai ao hospital e ainda fuma? Ah, ainda tem, ainda tem. É menos que já foi há 30 ou 40 anos, mas ainda tem. Ano passado fizemos um levantamento, 13% das pessoas que internavam estavam naquele momento sendo fumantes ativos. Quer dizer, 87% não, né? Então a gente vê que isso já foi muito mais. Mas ainda 13% é muito grande. É muito grande. Eu lhe perguntei isso porque a nossa colega Mariana Baile, ela acompanhou um pouco o que a legislação oferece, o que existe em termos de legislação quanto aos locais de poder ou não poder fumar. E a gente vai acompanhar agora. No Brasil, 200 mil pessoas morrem por ano em função do tabaco. Em maio deste ano, foi regulamentada a lei nacional que proíbe o fumo em ambientes fechados. O objetivo é proteger a população do fumo passivo e contribuir para a diminuição do tabagismo. Está proibido o consumo de cigarros em locais de uso coletivo, públicos ou privados. A lei vale para espaços como hall e corredores de condomínios, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede ou divisória. A lei não restringe o uso de cigarro em vias públicas, nas residências ou em áreas ao ar livre. No caso de bares e restaurantes, em mesas na calçada, o uso de cigarro será permitido, desde que haja uma barreira que impeça a fumaça de entrar no estabelecimento. A norma também extingue os fumódromos e acaba com a possibilidade de propaganda comercial de cigarro, até mesmo nos pontos de venda. Permite somente a exposição dos produtos acompanhada por mensagens sobre os malefícios provocados pelo fumo à saúde. Está aí, acompanhamos então um pouco o que é que diz, né, a legislação que permite e não permite. Isso funciona? O senhor acha que, assim, o senhor como médico, o senhor acha que essas questões de restringir essas campanhas funcionam? Funciona. A resposta é positiva e em todo mundo funciona. Porque quando existe um empenho do governo, existe lei, existe fiscalização e multa, né, multa pelo não cumprimento, aí o cidadão encara diferente, né. Quer dizer, ele já vê que, bom, eu não posso fazer uma coisa que já está proibida. Qualquer pessoa que esteja junto comigo, que perceba que eu estou infringindo, poderá me reclamar. Eu vou ficar com uma cara, né, sem ter o que responder, porque eu estou infringindo, né. Então, as pessoas caem a ficha, né. Caem a ficha. Se inibem um pouco. É, e isso, eu diria assim, isso é bom para a saúde, porque o fumante, ele não tem muita ideia do mal que está auto-infligindo, né. E eu acho que quando existe uma proibição, ele vai fumar menos, porque ele vai fumar em condições que tem que ir lá na rua, tem que, enfim, ele tem que ir em outro lugar, não no espaço fechado. Quem se beneficia mais ainda são os não fumantes, né, que não vão ser fumantes passivos. E os jovens, vendo toda essa questão aí, os jovens que têm uma cabeça boa, que eu acho que é a maioria, felizmente ainda, né, vão ver, poxa, isso aí não é negócio para eu começar, né. É uma coisa que não é legal, é ruim para a saúde, é ruim para a sociabilidade, é ruim para tudo, né. Na verdade, para que o cigarro é bom mesmo? Só para o bolso de quem vende, só. Mas é difícil de entender, né, porque tem pessoas que ainda, ainda fazem a defesa do meu direito que eu tenho de fumar e que eu quero fumar, e fuma na rua, em outros lugares. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque o livre-arbítrio seria a expressão, né. Quer dizer, uma pessoa dependente, ela, infelizmente, ela não se dá conta que ela não tem livre-arbítrio. O dependente não tem livre-arbítrio, ele é o escravo. Escravo não tem livre-arbítrio, né. Ele fuma porque é dependente da substância, ele tem que introduzir no corpo a substância, porque senão ele se sente momentaneamente diferente, diz que se sente mal. Mas se ele enfrentar de frente, isso aí, ele pode parar de fumar e depois que passa um período, o organismo esquece. Esquece e ele vai ser, como esse fumante. Até uma pergunta que eu faço para quem está nos vendo, que já parou de fumar. Você que parou de fumar, que é muita gente, nós temos 26 milhões de ex-fumantes no Brasil e 24 ainda fumantes. Quem parou de fumar se arrependeu alguma vez de ter parado de fumar? Eu não conheço ninguém que tenha parado de fumar e tenha se arrependido disso, né. Pelo contrário, as pessoas têm uma convicção de que foi bom para a saúde, bom para a sua vida. E agora para os fumantes, vocês não querem pensar nisso, né. Porque assim, quem para de fumar não se arrepende jamais e quem continua a fumar, um dia, se não é próximo, é mais tarde, vai se arrepender. Porque depois que o mal estiver presente, que o câncer estiver presente, que o derrame cerebral se manifestar, aí, infelizmente, o arrependimento não vai ser muito válido. Já, já vamos falar das atividades, inclusive dos mares do cigarro. Só vale pedir licença um momentinho, é hora da gente fazer um breve intervalo e voltamos para falar, inclusive, deste programa da Santa Casa, que a gente está conversando agora, que ajuda quem quer parar de fumar. A gente já volta.